Música Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 14 de março de 2012. Novidades no Hospital Veterinário da UFU. A instituição passa por adequações e reformas importantes para oferecer mais serviços à população. Falar ao celular enquanto dirige, mesmo que de forma rápida, pode trazer problemas aos motoristas e causar graves acidentes. Aluguel, água, luz, alimentação, condomínio, telefone. As responsabilidades que começam a fazer parte da vida de quem passa a morar em repúblicas. Começou hoje o torneio universitário de robótica. Cerca de 30 instituições de ensino superior do país participam. E a saúde do homem, pessoas do sexo masculino, precisam ter mais cuidados com doenças e ter o hábito de procurar mais os médicos para a prevenção. Estas e outras informações, a partir de agora, no TV Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. Música Novidades para melhor atender a população de Uberlândia. O Hospital Veterinário da UFU passa por adequações e reformas importantes para oferecer mais serviços. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia chega a atender anualmente mais de 12 mil animais de pequeno e grande porte. Para receber a demanda, vários setores passaram por reformas e adequações, dentre eles a enfermaria e os consultórios. Todos os setores do hospital passaram por reformas, adequações, ampliações e vários tipos de melhoramento. Não só em termos de reforma, como também de equipamentos. Considerado o modelo de gestão para todo o país, recebeu a terceira maior verba para hospitais veterinários do Brasil na matriz orçamentária do MEC. Quase 400 mil reais que serão investidos em melhorias. Essa verba foi um plano de luta que iniciou em 2002, onde o MEC não reconhecia os hospitais veterinários. E a partir de 2011, nós tivemos uma ação bastante incisiva junto ao MEC. E nós tivemos a grata satisfação no final de 2011, saber que realmente o MEC reconheceu os hospitais. No próximo mês, uma moderna sala de centro cirúrgico de equinos deve ser inaugurada. Um benefício para criadoras da região que precisavam se deslocar para outros estados para cuidar da saúde destes animais. Era um espaço que não existia aqui na nossa universidade, não existia aqui no nosso curso de veterinária, não existia aqui no hospital veterinário. Então é um espaço que realmente foi necessário construir para atender esse tipo de atendimento, que é o atendimento cirúrgico de equinos e também outros tipos de animais. Novidades também no setor de animais silvestres. Este tipo de atendimento é o segundo mais procurado no hospital. Esta semana foi assinado um contrato para o término das obras de ampliação do alojamento de mamíferos. Aumentou muito a demanda, a procura de animais silvestres, através da Polícia Ambiental, do IBAMA. E é um setor que realmente, depois de pronto, é um setor que vai dar melhores condições dos animais que aqui são internados, à procura de tratamento, para que depois o IBAMA possa colocar aí de volta a natureza. Notícia que foi bem recebida pelo responsável do setor, que há tempos tem procurado organizar o espaço para melhor atender os animais silvestres em recuperação. Acreditamos que a empresa que ganhou essa licitação, segundo o que nos foi prometido, conclua essas obras em, no máximo, 60 dias. Então a gente tem a perspectiva aí de que para daqui dois ou até, no máximo, três meses, estaremos com uma estrutura bastante adequada. E começou hoje, vai até a próxima sexta-feira, o Torneio Universitário de Robótica. Este ano participam 31 equipes de várias instituições de ensino superior do Brasil. Para falar sobre este assunto, a gente conversa agora com o Igor Cardoso, que é da Comissão Organizadora. Igor, obrigado pela presença. É um torneio muito interessante, né? O que é esse torneio de robótica de vocês? Boa noite. Boa noite. Esse torneio é uma competição de robôs da modalidade seguidor de trilha, onde os participantes têm que construir um protótipo, um robô que segue uma trilha branca em cima de uma pista preta. E ele é totalmente autônomo. Ele tem que seguir sozinho, sem um controle remoto, sem ter uma pessoa por trás indicando o percurso que ele tem que fazer. Agora, eu sei que tem muito segredo aí da área de vocês, mas como que ele consegue fazer isso? Então, na verdade, ele tem sensores que analisam a diferença de cor na pista e se localiza por essa fita branca em contraste com a preta. Então, ele tem uma inteligência embarcada que ele é capaz de analisar essa diferença de cores e seguir. E aí, a gente tem também desafios, que são trilhas que se cruzam e ele tem que saber qual lado ele vai pegar. A gente tem falha de trilha, que ele tem que perceber que acabou, ele perdeu, e onde ele tem que continuar. Tem uma rampa, que é um desafio mais mecânico. A gente também tem uma curva de 90 graus, que está dando muito trabalho para os nossos participantes. Então, está bem legal, assim, e o pessoal está gostando bastante. Pois é, aí muita gente que está nos assistindo agora acha interessante, mas está perguntando. Por que isso? Por que criar uma competição, um torneio de robótica? Onde vocês querem chegar? Quais os objetivos desse torneio? Então, nossos objetivos, primeiramente, é proporcionar a brincadeira com o conhecimento. Dessa forma, a gente acredita que os participantes conseguem aprender de uma maneira saudável. E tudo isso que eles estão pondo em prática agora, futuramente, no mercado de trabalho, vai ser bem útil para eles, dentro de uma empresa, porque a robótica é bem ampla. Eles, utilizando a robótica para fazer esse protótipo, eles podem usar similaridades para fazer outros robôs na indústria, enfim. Quer dizer, a produção de um país vem de ideias, de brincadeiras como essa, que depois se torna algo mais sério quando esses alunos estiverem formados, e já no mercado de trabalho, né Igor? Exatamente. E é um desafio, o pessoal está buscando o prêmio, e isso tudo dá um incentivo para eles, e é muito interessante tudo o que isso está causando na faculdade. Bom, são 31 equipes, né, de várias instituições do país participando até sexta-feira. Você falou em prêmio. Qual é a premiação para quem ganhar? A premiação, para o primeiro lugar, é um tablet Samsung Galaxy, um para cada um da equipe, ou seja, três para a equipe vencedora, já que as equipes são de três integrantes. E, para o segundo lugar, são três celulares Nokia C3, smartphone. Para o terceiro lugar, três caixas de ferramenta. Além disso, a gente tem premiações de carro mais bonito, e outras premiações que vão ser sorteadas durante o evento, inclusive para os participantes e para os espectadores. Pois é, espectadores, só para terminar a pedir onde está acontecendo esse evento, para as pessoas de fora também acompanharem. Então, o evento está acontecendo aqui no Centro de Convivência do Campo Santa Mônica, começou hoje, uma e meia da tarde, e amanhã a gente começa a partir das nove da manhã, com mais duas baterias, além da que teve hoje de manhã. Todo o público pode participar, inclusive o pessoal de fora da universidade, a gente até convida para assistir, e tal, é alguma coisa que pode causar interesse em pessoas que não estão muito brigadas. E até fazer o curso, né? Exatamente, fazer o curso. Tá certo. Igor, muito obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês, sucesso nesse torneio até sexta-feira. Obrigado. Obrigado. Veja como será o tempo nesta quinta-feira em Minas Gerais. O clima permanece estável em todas as regiões mineiras, com as típicas chuvas de verão no decorrer do dia e também à noite. Aqui em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. A máxima é de 28 e a mínima prevista, 21 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia em Paracatu, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Quarta-feira nublada e com muita chuva a qualquer hora do dia, também em Canápolis, máxima de 31 e mínima de 21 graus. Em Uberaba, o sol aparece, mas a previsão é de chuva no decorrer do dia e da noite, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia também em Centralina, períodos nublados com chuva a qualquer hora do dia, mínima de 24 e máxima de 31 graus. E daqui a pouco, a saúde do homem em evidência, por que as pessoas do sexo masculino encontram resistência na hora de procurar um médico. A gente volta já. Esporte é qualidade de vida. A gente volta já. Mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Arte é conhecimento. É construção. Expressão. Museu Universitário de Arte, Praça Cícero Macedo, 309, bairro Fundinho. Uma exposição permanente de minerais, rochas e fósseis, coletados em várias regiões do Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais. Campos Santa Mônica, bloco 1Q. Museu de Biodiversidade do Cerrado. Venha conhecer um pouco da biodiversidade do Cerrado. UFU. Viva para todos. Nós já estamos de volta. E você é daqueles que acham que dirigir falando ao celular, nem que seja apenas por um minutinho, não tem problema? Pois é, nessa hora, a conversa ao telefone, mesmo sendo rápida, pode causar graves acidentes e trazer transtornos ao motorista em frator. A multa é de R$ 85,13. A infração é média e soma 4 pontos na carteira para quem fala ao celular dirigindo. Especialistas alertam que quem está no celular ao volante quase nunca tem a atenção necessária para dirigir. Os motoristas esquecem da velocidade média e ainda não mantém uma distância segura do veículo da frente. Todos esses fatores fazem crescerem até 400% a chance de acontecer um acidente. Tudo isso por causa de um aparelho como este. Na Bienal do Automóvel, em Belo Horizonte, um simulador semiprofissional demonstra esses riscos. O desafio é digitar uma mensagem de texto no celular e, ao mesmo tempo, não cometer nenhuma infração. É praticamente impossível. Como deu para perceber ali, eu cometi vários tipos de infração. Eu avancei o sinal vermelho, eu transitei com o veículo em contramão, excesso de velocidade. Então, você vai cometer várias infrações de trânsito usando o celular. A gente ouve muito falar sobre os perigos de dirigir embriagado, mas não tanto sobre dirigir falando ao celular ou usando o celular para qualquer outro tipo de atividade. A ação educativa também é para conscientizar que, mesmo falando com fones de ouvido ou utilizando alto-falantes, o risco é o mesmo. Para não ter problemas, a solução é parar o carro. Quando a gente olha para o celular, a gente, numa fração de segundos, não vê que um sinal fechou, que um carro está vindo. A gente está invadindo a faixa ou subindo em cima de um passeio. vira numa rua sem olhar direito. E aí a gente causa um acidente, coloca em risco a vida das pessoas e a nossa própria. Tá, então as dicas aqui do TVU Notícias. E no quadro Dicas de Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, que na maioria das vezes encontra resistência na hora de procurar um médico. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o doutor Luiz Mauro Coelho Nascimento, que é urologista e também especialista em terapia sexual. Doutor Luiz, obrigado pela presença. Ainda continua tendo muito machão que esquece da saúde por conta de uma criação daquela que tem que ser o super-homem, eu sou invencível e não preciso ter problema com saúde. É, Kelson, boa noite. Boa noite. Infelizmente, a gente ainda tem esse ranço ainda de uma sociedade patriarcal que a gente foi criado, né? E ainda tem muito esse ranço ainda, em que o homem, ele como na maioria das vezes ainda, ele é o provedor da casa, é o provedor da família, então ele acha, ele tem isso internalizado, que ele não pode falhar, que ele não pode errar, ele tem que dar conta de tudo, ele tem que resolver tudo, e que ele ao médico seria quase que um atestado de que ele não é isso tudo, que ele precisa dos outros, que ele não consegue viver sozinho. E aí uma boa parte dos homens, infelizmente, tem esse conceito dentro de si e não aceita muito a ideia. Então, quando ele fala, não, eu vou a semana que vem, eu vou mês que vem, na realidade, ele está tentando falar para ele mesmo que ele é o bom do pedaço. Que ele é independente, né? Que ele não precisa de ninguém e que ele faz e acontece. E só que isso traz graves problemas para ele, que estatisticamente o homem adoece mais gravemente do que a mulher, porque a mulher vem historicamente até por questões de convívio, que ela é mais dependente, ela que recebe as coisas, o marido, o parceiro é que traz o dinheiro, que traz isso e aquilo. Então, ela já tem um conceito familiar de criação de que ela precisa dos outros. Então, ela vai ao médico sem nenhum problema. Ou seja, ela previne e o marido, o homem, não faz essa prevenção. Não faz a prevenção. Quando vai ao médico, já é tarde, né? Às vezes, quando vai ao médico, já tem algumas coisas já bem mais para frente, né? E a pessoa acaba sendo prejudicada. Aquilo que ele achava que ele iria gastar o tempo dele, etc., então, ele acha desnecessário, ele acaba gastando no futuro muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais... Fica muito mais complicado. E quais são as doenças mais comuns para esse tipo de super-homem que acha que é invencível e que não vai ao médico? É assim, vamos dizer assim, na área urológica onde eu trabalho, a gente tem que olhar muito as questões, a partir de 45 para 50, as questões da próstata, né? Isso a gente tem que olhar, estou dizendo agora, como uma coisa de rotina, né? Pelo menos uma vez por ano, as pessoas que, nessa faixa etária, deveriam procurar o urologista para cuidar especialmente das questões da próstata. Só que é óbvio, a gente quando vai olhar uma próstata, não olha a próstata, olha o ser humano, né? Então, a gente deveria também estar olhando as questões de alguns exames laboratoriais que a gente hoje fala, o governo também, há 2, 3 anos, fez uma campanha da saúde do homem. A Sociedade Brasileira de Urologia também encampou isso e faz essa saúde do homem. Então, você tem outros exames, que é, por exemplo, você vai fazer um perfil lipídico, é colesterol, triglicérides, né? Para você ver como é que está isso. A função do fígado, função renal, um exame de urina, fazer o PSA, que é o da próstata, olhar alguma coisa da tireoide também. Enfim, exames mais gerais, onde você pode detectar se pode ter algum problema em alguma outra área. E, assim, você cuidar do homem de uma maneira integral, não olhar somente a próstata dele. Já que o senhor falou em próstata, eu acho que é um dos assuntos mais discutidos dos últimos anos quando se fala em saúde do homem. Antigamente, e não tão distante assim, né, homens falassem que ia fazer exame de próstata, quase batia, né, para quem estivesse comentando. Isso mudou um pouquinho? Os homens estão mais acessíveis a esse tipo de exame? Deixaram essa bobeira de lado e estão fazendo? É, mudou. Tem mudado ao longo das últimas duas décadas aí. Eu acredito que em função da própria mídia, né, que quando tem um político, um artista, alguém que está passando pelo problema. Então, quando ela joga isso no ar e diz que, olha, o sujeito talvez não tenha feito a prevenção, ou está causando isso e isso nele, isso causa um certo impacto na população masculina, e que ele acaba aceitando a ideia de, para não sofrer aquilo tudo, ele aceita ir lá fazer o exame. Então, isso tem mudado. Várias campanhas, programas como esse, né, essas entrevistas, elas vão contribuindo devagarzinho, cada um com a sua contribuição, no sentido de fazer com que eu me procure o médico com urologias, com mais certa regularidade. Tem, a gente encontra ainda, muita gente fala, não, não vou fazer o exame porque eu não quero, não me sinto bem, vou fazer só o de sangue que está bom. Tem aquela velha frase, né, isso não é coisa de homem, né? Isso não é coisa de homem, isso não... Como se a mulher tivesse próstata, né, doutor? E se faz, assim, muita confusão uma coisa com a outra, né? Como o exame ainda é feito com o toque retal e PSA, não é ou, é E, então tem que fazer as duas coisas para você reduzir, para você melhorar a chance de fazer um diagnóstico no paciente, se confunde muito que o toque retal iria, quase que ele teria alguma outra tendência, uma coisa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simples o exame, é rápido. O exame demora, para você ter uma ideia, o exame em si dá uns 4, 5 segundos. É muito rápido. Segundo, quer dizer, é um exame que dá uma ideia muito boa para o médico, como é que está a próstata dele, o tamanho, a consistência, né? E dá uma ideia, assim, reduz muito quando você faz os dois exames, a chance do médico, do indivíduo ter, por exemplo, um câncer de próstata e a gente não fazer o diagnóstico, quando você faz os dois juntos, PSA e toque retal. Só para terminar, a mulher, geralmente, principalmente pelo ginecologista, é alertada que ela deve procurar um médico uma vez a cada ano. O senhor já falou que para quem tem mais de 45 anos, também é ideal... O ideal para fazer... Mas mais cedo, mais cedo. Então, mais cedo é mais ou menos de acordo com a demanda, né? Então, se um sujeito com 30 anos e 35, ele pode procurar um urologista para se fazer uma... Um check-up, né? Um check-up. E aí, sim, a gente poder detectar alguma outra coisa em algum outro sistema, né? Mas, assim, no sentido focado para a prevenção de câncer, especificamente, seria o câncer de próstata. Que os outros cânceres, por exemplo, um câncer de rim, de, sei lá, de bexiga ou testigo, algum deles, essas consultas que um indivíduo pode fazer a partir de 25, 30 anos, esporadicamente fazer a cada dois anos, alguma coisa assim, você faz esse diagnóstico, né? Ok. Agora, para câncer, especificamente, seria após os 45 anos e 50. Doutor, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas o papo foi muito agradável. Eu espero que a gente tenha ajudado muitos homens aí, né, doutor? Tomara que a gente tenha ajudado alguém a criar coragem e procurar um urologista. Eu ainda estou muito novo, mas quando eu tiver 45, eu vou lá, doutor. Obrigado, viu? Com certeza, obrigado. Um abraço. E depois do intervalo, as responsabilidades de quem começa a morar em repúblicas e os destaques do programa em pauta. A gente volta já. Quem é você, quem você é? Esse é você, quem você é? Quem é você? Quem você é? Qualidade, rapidez, eficiência, profissionais capacitados, divisão de gráfica da Universidade Federal de Uberlândia. FACULTATE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E aí que surgem várias dúvidas. Veja na reportagem de José Dagmar, com a produção de Júnior Borges e Roberto Machado. Há dois anos André veio da cidade de Patrocínio para estudar em Uberlândia e quando chegou por aqui sentiu a diferença e a responsabilidade de viver sozinho longe de casa. No começo foi bem difícil, ainda mais que o trabalho e estudar é bem complicado, nunca sobra tempo assim direito. Sempre ficava com sono, até meus amigos falavam que eu dormia muito e tal. E no começo foi bem difícil, pensei em voltar assim, mas depois vai se adaptando e tal e não é ruim não. É bom, morar sozinho, você ter aquela independência é muito bom. O estudante tem uma rotina bastante agitada e tenta conciliar trabalho, estágio e faculdade. Tem que dar conta, né? Se não der conta eu não vou conseguir estudar, não vou conseguir formar. É complicado, às vezes eu ia dormir bem tarde, quando eu acordava muito morto, faltei já de serviço várias vezes, tomei puxão de orelha, mas é isso aí. Tem que ir, se não se esforçar não dá conta não. André divide apartamento com mais quatro estudantes, Vinícius é um deles. Com o auxílio que recebe dos pais, o estudante se organiza para pagar as contas. Por aqui tudo é muito organizado, uma lista com as tarefas de casa está em destaque na parede da cozinha. Mas o estudante conta que já teve experiências em outras repúblicas e a situação era bem diferente. A gente que não é acostumado com muita bagunça, não dá conta de suportar, sei lá, você vai na cozinha e não tem um garfo para comer, um copo limpo, aquela cozinha desse tamanho assim, tudo em cima da pia e aí eu já não estava aguentando mais e graças a Deus surgiu esse apartamento aqui tranquilo e mudei para cá. Eles deixaram o conforto de casa para encarar uma nova vida. Este é apenas o início de uma nova etapa, mas que pode representar um grande desafio. Porque o estudante vai ter que lidar desde uma nova cidade e às vezes uma cidade de um porte muito maior do que a cidade de origem dele, a saudade da família, dos amigos, do quarto, enfim, das suas coisas e o desafio de morar com outras pessoas e às vezes pessoas que ele não conhece. E mesmo que às vezes conheça, a relação da república de morar o dia a dia, aquela divisão de tarefas pode ser bastante diferente do que uma relação de amizade morando em casas diferentes. Segundo a professora doutora da Faculdade de Psicologia da UFO, este é o momento de colocar em prática pontos importantes da vida adulta. Um deles é aprender a lidar com a autonomia. Tomar as próprias decisões, desde aspectos do cotidiano, como que roupa eu vou pôr, que comida eu vou comer, como eu vou me organizar para ir para a faculdade e o desafio de viver com outras pessoas nessa condição. E para quem pensa em desistir no meio do caminho, ela orienta. Clareza em relação à própria escolha profissional, que pode ser mudada, obviamente, não precisa ter uma característica de escolha para a vida toda. Então, se engajar em atividades, além da sala de aula, isso é importante, ver o que ele pode participar, a vida universitária em si, o que os cursos oferecem em termos de atividades culturais, por exemplo. E conhecer a cidade, frequentar Uberlândia, sabe? Passear ir ao centro da cidade, shopping, parque do Sabiá, enfim. Que a vida não se resuma a ir estudar e voltar para a República. Então, estão aí as dicas da nossa ótima reportagem para você. Agora, vale lembrar que não é só organizar as contas, não. É preciso também organizar a casa. Lixo, material acumulado, louças na pia, sobrando, não é vantagem para ninguém que mora em República. E dá para ver no armário aí que macarrão instantâneo tem demais, né? E hoje é dia de discussão de temas importantes no programa Em Pauta. E quem traz os detalhes para a gente é a apresentadora Maria Clara Barros. No programa Em Pauta dessa semana, nós vamos falar sobre a declaração do imposto de renda. E eu recebo aqui no estúdio o professor do curso de Ciências Contábeis da UFO, Ikuo Matsumoto, e a tutora do PET, Sirlei Lemes. Eles que fazem parte de um projeto que visa orientar os contribuintes sobre o preenchimento correto da declaração. É logo mais às 10 da noite e eu espero você. Obrigado, Maria Clara. Lembrando, então, em pauta, às 10 da noite aqui na TV Universitária. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã às 6h30 da noite tem mais e é claro que eu espero você. Obrigado pela audiência. Uma boa noite. Até a próxima. E até a próxima.